Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal Mais uma vez trazendo aí informação pra vocês, é claro Pra vocês compreenderem, deixando bem claro que o intuito aqui do canal é trazer informação Pra que vocês possam compreender mais sobre religião afro, tá? Compreender sobre a espiritualidade, né? De forma geral Então, acompanhe aqui o canal, curta esse vídeo e ajude a compartilhar E sim, não sei se vocês viram, né? Que eu coloquei aí nesse chapéuzinho aqui que eu utilizo Eu coloquei uma cruz invertida, né? E é claro que pode aí ter pessoas que já devem estar se perguntando Ah, isso é do demônio? Ou isso é satã? A gente vai explicar um pouquinho pra vocês aí sobre esse assunto E você vai se surpreender Primeiramente, o que eu quero explicar Sabe qual que é o nome desse chapéuzinho aqui? É Eketé, ou chapéu fila, ou filá Africano, né? É um chapéu, né? Uma boina, um chapéu É tradicional da cultura africana, né? Então, de forma resumida é isso, tá? Onde que se coloca na cabeça para proteger o ori Ou, no caso, proteger a cabeça, a coroa, né? Ou seja, o lado místico espiritual de quem utiliza, tá bom? Então, de forma resumida é esta O chapéu fila, ele funciona como se fosse um pano de cabeça Porém, esse material é um material de uso masculino Só de forma resumida pra vocês compreenderem Agora a gente vai pro outro lado Cultura afro Ou religiões de matriz africana aqui no Brasil Nós temos o candomblé A quimbanda E algumas vertentes da umbanda Que são de cultura afrodescendente Essas culturas afrodescendentes Candomblé, a quimbanda E algumas umbandas Por que eu estou dizendo algumas umbandas? Porque existem umbandas, tá ok? Que trazem consigo, na sua vertente Uma cultura mais cristã Uma cultura católica Uma cultura ligada ao cristianismo, tá? Então a gente vai descartar essa umbanda Que tem uma cultura cristã Porque a gente não vai explicar nesse sentido A gente vai explicar de uma cultura mais africana, tá ok? Deixando bem claro que Se você segue uma umbanda cristã Que acredita em Jesus Cristo Não se preocupe que você não está errado Que isso é uma questão cultural Uma questão de doutrina Mas o que vamos citar aqui Vai ser religiões mais ligadas ao africano, tá bom? E dito isso Conseguimos compreender o seguinte Que essas religiões africanas Ou afrodescendentes Elas não cultuam coisas Que estejam ligadas ao cristianismo Inclusive o candomblé, né? Uma religião aqui no Brasil Que tem uma ligação maior com o africano, né? Então dentro do candomblé A gente não vai ver cultos Ou coisas, né? Rituais, enfim Que sejam ligados ao cristianismo, tá? É um exemplo Imagens católicas Você não vai ver dentro do terreiro E por aí vai indo, tá bom? Mas o que isso tem a ver com a cruz invertida? Pois bem Chegaram até mim E mostraram várias coisas Sobre a cruz invertida Que até então mostrou ali Que alguns kimbandeiros Utilizam a cruz invertida Nada contra Deixando bem claro O que a gente tem que entender Quando uma pessoa utiliza algo Faz algo A primeira coisa É nós compreendermos Que às vezes existe Algo cultural Então a gente não pode Sair questionando ali De forma geral O que a gente pode citar aqui É uma visão ampla E a gente pode trazer A base do significado Para vocês compreenderem Eu, particularmente Patrick, tá? Eu não concordo muito Com um praticante De uma religião afro Utilizando coisas Católicas Ou cristãs Ou seja Quando eu vejo isso Eu já percebo Que tem Ou que existe Uma influência Eu não Gosto dessa influência Do cristianismo Dentro da religião afro Isso é uma questão minha Deixando bem claro Que eu não gosto Dessa influência Porém respeito Muito Não é à toa Que eu vou Em muitas casas De umbandas Que são ligadas Ao cristianismo Enfim Eu respeito muito Porém não é algo Que eu siga Pois eu não concordo Não é algo Que eu siga Não é algo Que eu pratico Tá bom? Devido ali A interferência Do cristianismo A história Que a religião afro Já passou Devido ali A escravatura A época da escravidão Onde o catolicismo Foi implantado E forçado Aos negros escravos Para que eles Pudessem seguir Então Devido a essa Questão histórica Eu não Sou muito ligado Ali ao cristianismo Mas deixando bem claro Que o respeito Ele é mútuo E deve existir sempre Mas enfim Um quimbandeiro Que é De uma cultura afro Que ele vem Ele tem Ele traz consigo Dentro da sua religião Uma coisa mais africana Então Nós conseguimos Compreender Que hoje em dia A quimbanda Que seria uma religião Também mais africana Conseguimos compreender Que a quimbanda Também está Recebendo muita Influência cristã Ou seja A quimbanda Aqui do Brasil Ela já se tornou Uma quimbanda cristã Também Como a umbanda cristã Por que que eu estou falando Que a quimbanda Ela se tornou Uma religião cristã Devido a influência Do cristianismo Que existe Dentro da quimbanda Inclusive São alguns pontos Onde são citados O nome do diabo O nome do satanás Isso tudo é uma influência cristã Por que Bate aqui? Porque Este ser Diabo Ou satã Ou satanás Ele vem da cultura cristã Mas eu não vou entrar No termo Diabo Ou satanás Porque esse aí também Seria um outro vídeo Para a gente citar Por que que eu estou falando disso? Porque dentro da religião afro Esses seres Eles não são incluídos Por que? Porque para nós Que cultua o africano Não existe este ser Tá? Então é meio que uma ironia Quando você vê Um exemplo Um candombrecista Quando você vê um quimbandeiro Cultuando o diabo Porém é claro Devemos respeitar Aquela cultura Pois existem várias vertentes Da quimbanda também E é claro Esta quimbanda Onde é cultuado Satanás Onde é cultuado O diabo Já é também Uma quimbanda Cristã E não uma quimbanda Afro Tá? Mas sim Uma religião Com a influência Do cristianismo Sobre a cruz invertida Que muitos ligam Este símbolo Ao satanismo Ao ao diabo Então Quem liga Este símbolo Ao mal Infelizmente Está enganado Primeiramente Foi por volta Do século Por volta Dos anos 60 Ou 70 Onde Essa cruz Ela começa a ser Utilizada Como símbolo Do satanismo Ou como símbolo Da oposição católica Então foi a partir Do ano 60 70 Que essa cruz Ela começa a ser Utilizada Como um símbolo De oposição Ao cristianismo Tá? Se eu não me engano Agora não vou lembrar o nome Mas os primeiros A utilizar Este símbolo Da cruz invertida Foram Cantores Do rock'n'roll Que começaram A divulgar Maior Este símbolo Da cruz invertida E ligar Este símbolo Ao mal Ao oculto Ao negativo Tá? Então isso aí foi algo Ou seja Foi alguém Foi um grupo de pessoas Que pega Essa cruz Tá? E assimila Ela ao diabo Ao mal Porém A origem Desta cruz invertida Não tem nada a ver Com o diabo E não tem nada a ver Com o mal Então pessoal O que a maioria Das pessoas imaginam Do que a maioria Das pessoas pensam Que a cruz invertida Esteja ligada ao satanismo Mas a sua base A sua raiz O seu significado Raiz Não é este A cruz invertida Não tem nada a ver Com o mal Não tem nada a ver Com o satanismo Não tem nada a ver Com a religião afro Nem com a quimbanda Enfim Por que que eu estou Dizendo isso? Pra quem não sabe A cruz invertida Ela faz parte Do catolicismo Ou seja Ela faz parte Da religião cristã Vamos contar um pouquinho Da história Pra vocês compreenderem Primeiramente Pedro Existia ali Pedro Que era um apóstolo De Jesus Cristo Quem é católico Ou quem é adepto Já vai entender um pouquinho Quem foi Pedro Foi um dos apóstolos De Jesus Pedro é claro Ele foi capturado Também pelos inquisidores Lá Pessoal da época E ele também Foi crucificado Da mesma forma Que Jesus Cristo Porém Pedro ao ser crucificado Ele faz um pedido Pedro Ele se sentia Impuro E não se sentia Também A altura De Jesus Cristo Como Jesus Cristo Foi crucificado De forma Tradicional Pra época Pedro Pedro Pediu Que fosse crucificado De forma Invertida Pois ele não Se sentia A altura Para ser crucificado Da mesma forma Que Jesus Cristo Então Pedro Ele foi crucificado De cabeça Para baixo Aonde É claro Aquela cruz Foi Invertida Dentro da religião Católica A cruz Invertida É conhecido como A cruz De São Pedro Não é à toa Que dependendo Da ocasião Do local Da cidade Enfim Você consegue Encontrar Igrejas Que tem ali Em estátuas Em desenhos Em imagens Desta cruz Invertida Pois O verdadeiro Significado Desta cruz Invertida No caso Seria A crucificação De Pedro Ou A devoção De Pedro E mostrando Também O respeito De Pedro Com Jesus Cristo Mostrando assim Para os fiéis Que nós Não somos Iguais A Jesus Nós estamos Abaixo de Jesus E não conseguimos Nos igualar A ele A soberania De Jesus Cristo Isso dentro Do significado Católico Então a cruz Invertida Ela não é utilizada Como símbolo Negativo Como símbolo Do mal E você Às vezes Pensando Que a cruz Invertida Teria alguma Ligação Com o demônio Teria alguma Ligação Com o diabo Ou Alguma Ligação Com a Religião Afro Infelizmente Isso aí Foi ganhando Popularidade Mas as pessoas Conforme as coisas Vão ganhando Popularidade As pessoas Só querem Reproduzir Só querem Copiar Mas não buscam A fundo O verdadeiro Significado Aí é que tá Aí a gente fica Meio que perdido Sem entender O que é certo O que é errado Mas eu espero Que vocês tenham Entendido agora Um pouquinho Sobre o verdadeiro Significado Dessa cruz Invertida Ah E caso Você tenha Alguma dúvida Deixe aqui Nos comentários E mais interessante Você sabia disso Sobre a cruz Invertida Deixe nos comentários Eu quero saber Sua opinião Mas enfim Pessoal Muito obrigado A cada um de vocês Não esqueça de curtir E ajudar a compartilhar Esse vídeo Tá ok E é isso Até o nosso próximo vídeo E axé a todos Tchau